Aleluia Nem tudo está perdido Por que desanimar? Teu coração ferido Deus hoje vai curar Jesus já prometeu E Ele vai cumprir Levanta teu olhar E comece a sorrir Pois a vitória é tua A vitória Deus te deu Em meio à batalha Nosso Deus não falha Te escende a mão Um horizonte novo O nosso Deus quer te mostrar A sua obra é grande Fique confiante Deus irá te ajudar O que você pensou Até em desistir Se é bem nesta hora Que deves agir Jesus já prometeu Que Ele vai cumprir Levanta o teu olhar E comece a sorrir Pois a vitória é tua A vitória Deus te deu Em meio à batalha Nosso Deus não falha Te escende a mão Um horizonte novo O nosso Deus quer te mostrar O nosso Deus quer te mostrar A sua obra é grande Fique confiante Deus irá te ajudar Pois a vitória é tua A vitória Deus te deu Em meio à batalha Nosso Deus não falha Te escende a mão Um horizonte novo O nosso Deus quer te mostrar A sua obra é grande Fique confiante Deus irá te ajudar Fique confiante 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 Obrigado.